O Índio mandou avisar Que a Avenida é comando vermelho O Índio mandou avisar Que a Avenida é comando vermelho Tiro no peito, tiro na cara Bondi do Índio, bondi mete bala Tiro no peito, tiro na cara Bondi do Índio, bondi mete bala Nos alemão, nós mete bala Mete bala, mete bala Nos alemão, nós mete bala Mete bala, mete bala O morro logrou, guerra começou Estamos gerente, soldado, vapor Se trota na pista, te dou um portelho Bondi do Índio, é o comando vermelho Botamos cinco e botamos uma cara Na ponta do bico os vermes vão ralar Entra no peito, vou te empanhar A Avenida é finita, ela vai te pegar Nos alemão, nós mete bala Mete bala, mete bala Nos alemão, nós mete bala Mete bala, mete bala Tiro no peito, tiro na cara Bondi do Índio, bondi mete bala Tiro no peito, tiro na cara Bondi do Índio, bondi mete bala Nos alemão, nós mete bala Mete bala, mete bala Nos alemão, nós mete bala Mete bala, mete bala O morro lombrou, guerra começou, dedicado já vazou, representou Sonelada é sinistro, tem disposição, zorra já tão cima dos alemão O Ender do Cristo não é de ponteira, deixou o inferno igual a peneira Todos daí lutam de expolição, na avenida o índio é o patrão E quem sabe é o trevo que guerria dentro da favela Nos alemão, nós mete bala, mete bala, mete bala Nos alemão, nós mete bala, mete bala, mete bala Tiro no peito, tiro na cara, bonde do índio, bonde mete bala Tiro no peito, tiro na cara, bonde do índio, bonde mete bala Tiro no peito, tiro na... Tiro no peito, tiro na cara, bonde do índio, bonde mete bala É a avenida, mané, é a tropa do índio, boladão Tá da frente, tá da frente, tá da frente, alemão Sai da frente, lá vem eles minha gente, agora o xingo é quente, eles tem toda razão Tiro no peito, tiro na cara, bonde do índio, bonde do índio, bonde do índio, bonde do índio